salve salve galerinha do youtube é nóis cachoeira tá começando mais um vídeo do roninho motofilmador cachorro certinha meu filho vai dar certo não que tá parado ali já não cabaço meu viu eu vou dar aquele salve de ler para os caras aí só tem um mano aqui para mandar um salve hoje e se eu esqueci alguém aí dá lembrada que eu sou meio esquecido só vem para o lucas morais lá do jardim santa cruz aqui de sábado é quebrado é nóis cachorro eu mandar um ferido aniversário é para o guilherme lá de minas moleque gente boa da hora mesmo parabéns aí cachorro tudo de bom para você aí e sua família é nóis tamo junto rapaziada você vai ficar do parça ali agora trocar as ideinha vamos ver se vai tá lá né e aí na casa do cara nem sei se tá lá e vamos dar enroladinha no cabo ali ele vai pegar uma avenidinha vamos ver quanto que eu vou pegar nessa bagaça aí eu vou mostrar para você como um bagulho balança não vai dar para vocês verem como é que balança mas vai dar uma balançada pode crer que vai e aí o bagulho é um canhão filho terceira já tá em guarda caralho 100 por hora uuuh cê é louco joão uai vamos rolar o carro para ver 130 iiii sinal vermelho caralho vai agora vai aí cachorro ah ah tem uma lombada lá na frente calma aí caminhão uuuh uaaaaaaah não deu para rolar direito mano puta que marido ah ah cachorro vai devagar noidão e hih o salão banhão é alta ui ta porra mano olha o corolão é um corolão ali debaixado da hora cachorro deve ser um polo é um polo vou caçar mais de um milhão ha 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 que vai tola mano Na volta vou fazer o tobidinho, aquela aceleradinha monstro Essa rua aqui é cheia de buraco Estamos chegando a casa do moleque ali já, cachorro Estamos chegando a 2 mil inscritos no canal e galera Falta pouco hein Última vez que eu vi tava com 1980 e alguma coisa Finalizar o vídeo aí galera, até o próximo, é nóis